SNFC Dublagens Apresenta... Pera, pera, pera... O que está rolando? Hum, nada... É apenas que Luigi me disse que você não consegue pular na cachoeira ali. Ah, isso é fácil! Caramba, isso é maneiro! Uou, que loucura! E o que vocês estão... O que? Ah, eu não acredito! Quer saber? Vocês são muito pervertidos! Vou falar com a polícia! Ai meu Deus, estou muito excitado agora, véi! É, quer dizer... Não sou gay! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!